Vamos ver agora os procedimentos referentes ao menu principal e seus submenus. Bom, essa primeira parte que já foi explicada no primeiro DVD, se o menu estiver aberto e o usuário pressionar Enter, se for o primeiro índice selecionado, a gente mostra o submenu com a lista do supervisor. Se for o índice 1, o submenu com a lista do gerente. Se for o índice 2, a saída temporária que a gente faz, chama o método saída temporária do movimento. O que é que faz o método saída temporária do movimento? Ele seta o status do movimento na tabela para T. Ok? Vamos ver isso acontecendo aqui. F2, saída temporária, fechei, pronto. O caixa agora, ele está inacessível, tá? Se eu tentar aqui acessar o caixa colocando uma senha diferente do operador, eu não vou conseguir entrar. Se eu pressionar S, que eu saio do caixa. Se eu tentar entrar novamente, O status está como T, então ele sabe que houve uma saída temporária. Ok? Para eu ter acesso ao caixa, só colocando a senha do operador e os dados do gerente ou supervisor. E aí o caixa, ele fica aberto. Então é isso. A lista supervisor, ela vai ser apresentada com aquelas opções que nós já vimos, né? Inicia, encerra o movimento, suprimento, sangria, acréscimo valor, acréscimo taxa. E aí cada um desses itens, quando for selecionado, vai chamar esses procedimentos aqui. O procedimento inicia o movimento, encerra o movimento, suprimento, sangria e por aí vai. Quando chamar a redução Z, aqui mesmo ele já pergunta, né? Se tem certeza que quer executar a redução Z? E aí ele chama a redução Z da unit USF. Lista do gerente do mesmo jeito. De acordo com o item que está selecionado, ele vai chamando os procedimentos. Chegando na redução Z, ele tem o mesmo procedimento que nós já vimos lá em cima. para o supervisor. Consultar cliente, ele chama o formulário de consultar cliente. Esse aqui não é consultar cliente, aqui é o configuração do sistema. E agora vem os procedimentos, né? Então o primeiro da iniciar o movimento, Então daqui ele, iniciar o movimento, o que acontece? Ele chama o iniciar movimento, aquele formulário que nós já estudamos. Encerra o movimento, chama o formulário encerra o movimento. Suprimento, ele vai chamar o formulário de suprimento. Depois nós vamos ver esses formulários aqui calmamente, tá? Então ele cria aí, depois que ele chama o formulário de suprimento, né? Ele executa o método suprimento dentro de SF, tá? E ele chama o método dentro de movimento control, o método suprimento, que é para persistir os dados do suprimento no banco de dados. Está acontecendo aqui. Sangria. Em sangria, ele vai fazer a mesma coisa, vai chamar o formulário, vai chamar o método sangria da classe da unit USF, e depois ele vai persistir os dados da sangria no banco de dados. Acréscimo taxa. Bom, aqui ele vai apenas chamar o formulário. O formulário desconto acréscimo, né? E vai setar em venda cabeçalho, que é o objeto que já foi criado, o atributo taxa acréscimo com o valor que for informado lá no formulário. Acréscimo valor é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu estou setando taxa acréscimo, aqui eu estou setando o acréscimo em venda cabeçalho. Desconto taxa, eu seto a taxa de desconto. Desconto valor, eu seto o desconto aqui. Então é isso. Esses são os procedimentos que estão disponíveis aí para o menu principal. Então, pressionei o menu principal, supervisou, todas as informações ou as telas que são chamadas aqui, todos os procedimentos que são efetuados, eles estão dentro desse bloco aqui, ou dessa seção. Ok? A gente pode aproveitar aqui já para dar uma olhada na classe USF. Nós já chamamos ela algumas vezes aqui, por exemplo, USF redução Z. O que é que tem dentro da unit USF? A unit USF tem os procedimentos referentes ao USF, né? Abre cupom, vende item, cancela item, efetua a forma de pagamento, subtotaliza o cupom, fecha o cupom, cancela, redução Z, leitura X, suprimento e sangria. Sempre chamando esses procedimentos do ACBR-CF. O ACBR-CF que está dentro do nosso data module. Ok? Então, está voltando aqui. Depois a gente vai ver com mais calma aqui essa USF, que tem alguns procedimentos lá que nós precisamos analisar com mais calma. Então, nós finalizamos essa seção, a seção de procedimentos referentes ao menu operações, ao menu principal e seus submenus. O próximo vídeo-aula é que vai ser sobre o menu operações e os seus submenus. Então, nós vamos ver com mais calma. Então, nós vamos ver com mais calma.